Bom, vamos lá, meu. Vamos lá, irmão. As notícias aí, ó. Ó, a Prefeitura de São Paulo, né, fecha contrato para instalar câmeras de monitoramento facial na região central. Olha! Que legal. Já não tem? Eu achei que tivesse. É, assim, mais pessoas que são... Procurados? Criminosos, né, que tem já os dados, os traços faciais e tal, vai bater lá, vai saber onde a pessoa tá, o horário que ela passou ali, o dia e tal, tudo certinho. Ô, legal. Excelente. Mas como que o sistema faz a diferenciação? Então ele vai ler todo mundo e vai selecionar quem é procurado? Ele tem um nível de acerto de 90% do perfil da pessoa. Passou lá, 90% de chance é bater com os dados que ele tem lá de informação. Entendi. Se é aquela pessoa ou não. Aí ali, essa imagem vai ir para um centro de monitoramento, né? Aí ali, tipo, a CIT vai estar lá. Aí ele vai analisar aquela situação, aquela pessoa, alguma coisa que tá acontecendo naquele local e se tiver algum crime, alguma coisa assim envolvida, ele vai passar para a polícia. Polícia militar ou polícia... Ótimo! É. Boa ideia. Legal, legal mesmo, hein? Já tem algumas, eu acho, em teste. Já, então. Dentro de dois meses, vai ter na região central de São Paulo, inclusive na Avenida Paulista, que vai ser uma das principais avenidas que eles vão colocar. Deverá ter 200 câmeras de monitoramento espalhadas por escolas, postos de saúde e parques. Ótimo! Isso eu acho legal, meu. Entendeu? Isso eu acho legal mesmo. É, então tem que ter, porque é um controle, né, que eles vão ter aí de quem tá ali circulando naquela área. É importante isso daí. É igual eles fizeram aqui na cidade com a muralha, né? Muralha eletrônica. Sim, isso aí. Ótimo! Porque você passa ali com o carro, já acusa que é roubado. É da hora, meu. Eu vi uma notícia aqui do jornal local, né, falando a respeito de um carro que foi roubado e que o cara trocou a placa. E tava circulando aqui na cidade e foi pego pela muralha. Aí passou lá e viu as características do carro, mas viu que a placa tinha sido alterada. E conseguiu recuperar o carro por causa da muralha. Então, qualquer carro que é roubado, ou entra na cidade, ou sai da cidade, eles conseguem ter o controle. É da hora isso aí. É, monitoramento pra esse tipo de coisa é sensacional. Ó, esse é o primeiro passo da, chama Smart Sampa, esse projeto aí. Smart Sampa, boa, legal. É, projeto de vídeo monitoramento e reconhecimento facial na segurança pública da cidade. A tecnologia chegou a ser questionada, né, porque já tentaram implantar isso daí. Ela foi questionada pela justiça pela possibilidade de descriminalização. É, racial, além do risco de privacidade de dados também. Então, eles estavam batendo nessa tecla aí. Ah, mas isso aí é farofinha, mano. Mimizinhos. Mimizinhos. Quem não deve, não teme. Então, se for assim, você não pode filmar mais nada. Então, não pode ter uma câmera virada pra rua, então. É, então. Pessoas que eu não sei, né, o porquê ver essa parte que nem você falou. Porque é da mesma forma que você tava falando aí. Se a pessoa não deve, não teme, mano. Por que que vai ficar, né? E outra, não vai usar as suas imagens pra nada. Se você não fez nada, você vai passar batido ali. Ninguém vai saber quem é você na vida. E outra, se você não quer ser visto, não sai de casa. É. É, então. Verdade. É isso mesmo. Hoje em dia, sai de casa. Por um lado também, a pessoa que deve, a pessoa criminosa, se ela sair de máscara... Porque tem muita gente que sai de máscara. É verdade, né? Como assim de máscara? Sai de máscara na rua. A máscara do vovô. Não, a máscara... Eu sei, eu sei. A máscara do Covid. Da Covid? Ah, do Covid. Tem muita gente que usa ainda. Ah, que dá uma enganada. Outros dias eu vi várias pessoas usando essa máscara. Porque aí o cara põe a máscara aqui e põe um óculos em cima. Pronto, já era. Já era, entendeu? Entendeu? Também tem isso, né? Então, por esse lado também não vai funcionar não, hein? É assim, quem tiver disfarçado, você já sabe que der. Porque é normal hoje em dia. Já aborda o cara. Cara limpa, passa. Ele tá disfarçado. Opa. Aquele ali tá muito se escondendo. Vamos lá. Eu acho que por esse motivo da máscara, da máscara de proteção, que a gente fala do Covid, mas não é. Tem outras doenças também que as pessoas são obrigadas a usar. No Japão os caras usam. O pós-operatório tem que usar a máscara. Então, a máscara vai eliminar o cara que deve. O cara que deve vai usar a máscara, na minha opinião. É, pra enfrentar o consumo de tráfico de drogas na Cracolândia, cara. Ele vai utilizar esse sistema também. É, vai reconhecer os traficantes, né? Sim, os traficantes. A ideia dele aí, no caso da Cracolândia. Sim, sim, sim. É, tá tapando só com a peneira aí, né? Porque não é essa a solução, né? Não, pra ele saber quem que é a pessoa. Tirar daquele meio. Tentar tirar daquele meio, entendeu? É, é o primeiro passo, né? É, então. É uma forma. Depois ele vai lá pra ver quem tá precisando de ajuda, né? O primeiro passo é acabar com a Cracolândia, né? É uma tentativa de reduzir, Will. A sensação de insegurança, não só pra tirar, mas dar mais segurança pro cidadão que tá ali, pros comerciantes que tão ali e tal, entendeu? Internação compulsória. Acabou. É isso e pronto. Cara, vem aqui. Você vai ser internado. É isso, cara. É muito mimimi, né? É muito mimimi. O cara não tem mais noção do que é certo, do que é errado, do que é bom pra ele. Você tá ferrando ele. Você tá ferrando ele, você deixa ele lá. A família tá tão preocupada. Sim, mas... A família tá tão preocupada, então pega ele lá, leva e bora pra casa. É. Quem vai fazer isso? Quem vai modificar a lei pra conseguir chegar numa situação dessa? Enquanto não consegue, tem que achar outros meios, cara. Vai fazendo coisas, né? Alternativas, né? Tem jeito. A meta deles, Will, é instalar 20 mil câmeras até 2024, cara. Esse sistema armazena informações de reconhecimento facial e localização. das pessoas, né? O que permite saber se alguém esteve em algum ponto da cidade, em qual horário ele esteve naquele ponto da cidade. Ah, faz a trajetória. Excelente. Porque às vezes o cara fala, ah, tô vindo dali. É. Se tem um crime, alguma coisa ali na redondeza, eles vão conseguir todo esse conjunto aí de câmeras e ver. Cara, chega pra ele e fala assim, você matou o cara lá. Ele ia falar assim, não matei não. Eu não tava lá. Tá aqui, amigo. Ah, não tava? Vamos ver onde é que você tava. Você tava lá às 5 horas da tarde, às 5 e 4. Pronto. Você tava lá no Vale do Anhangabaú. Você é suspeito. Caiu a casa. Já era. É. Já ouviu falar da nova moeda digital do real? Já. Moeda? Drex. Drex, mano. Foi o nome escolhido pelo Banco Central. Sim. O Drex, o que que ele é? É uma moeda digital de um Banco Central, né? Que é uma divisa alternativa que tem o mesmo valor do dinheiro em papel. Ah, sim. É como se fosse a versão dinheiro, porém digital. Digital. Só que ela não é uma criptomoeda. Entendi. Ela não é descentralizada. Ela é regulamentada pelo Banco Central. Na prática é como se fosse o banco hoje, que a gente tem dinheiro no banco. Na verdade não é dinheiro que tá no banco, é dinheiro que tá digital lá, né? Sim, sim. Que a gente olha pelo extrato digital, né? É. Então, da mesma forma que você pode ter o dinheiro digital e sacar em forma física, né? O dinheiro físico ali, como o dinheiro ali físico você transformar em dinheiro digital. Legal. Digitalizar ele. Ele é parente do Pix, né? O Drex é uma combinação entre digital real, que é o DR, eles falam que é o digital real, a palavra E, que é o eletrônico, né? E a letra X, que segundo o Banco Central, né? É da continuidade à família de soluções do Banco Central iniciada como o Pix. Que é o X, por isso que é o Drex. Escolheram esse nome aí. Sim, o primo do Pix. É os primos. Sim. A nova tecnologia tem o intuito, né? O intuito dela é de acelerar as transações financeiras, baratear os custos, né? E facilitar o acesso ao mercado financeiro, cara. É, pra pessoa poder usar o próprio dinheiro pra investir, né? Sim, sim. A ideia é essa, né? Sim, é facilitar. Ter acessibilidade, né? Pôr o dinheiro em investimentos, né? Aplicar, né? Sim. É, então, você pegou o dinheiro físico, colocou no banco lá, vai estar lá, você ah, quero fazer um... É, hoje é tudo, né, meu internet, né? Tudo que você consegue. Você entra lá, consegue operar na bolsa de valores, comprar uma ação e tal. Então, com esse dinheiro digital, vai facilitar esse tipo de investimento aí que você pode fazer. A meta é 2024. 2024, final. O consumidor conseguir utilizar esse sistema aí. Facilita muito. Verdade. É menos burocracia, né? Você pode resolver sozinho, você vai atrás e resolve. Quanto menos você depender dos outros, é melhor. Com certeza. Por isso que o mercado livre tá voando. É. Você resolve tudo por ali sem burocracia alguma. Se você quer mudar de endereço, você muda. Se você não gostou da mercadoria, você devolve. Você pede o dinheiro de volta, tá lá aí. Não tem aquele negócio de... Não tem que ficar explicando pra ninguém, hein? Antigamente era tudo departamento, né? Tudo departamento, tudo... Tem que passar pro departamento e tal. Parabéns pro mercado livre, viu? É. Mercado livre, eu vou falar pra você, cara. E ó, eu vejo um triste fim das outras. Eu sei que a gente não tá falando sobre isso. Sim. Mas só pra pegar o gancho, eu vejo um grande fim pras outras, viu? Você já foi devolver, trocar alguma coisa em loja? Já, né? Nossa. É um pé no saco. Não, e sem dizer que você é maltratado. O cara te atende mal, né? A maioria, né? Sim. 95% vão te tratar mal. Sabe como que ele te enxerga? Uma devolução é um problema pra ele. É um caroço que tá voltando. É um caroço, é. Ele tá deixando de vender pra atender o negócio que ele já ganhou. Você falou que é troca, já dá uma olhadinha assim, vai assim, né? É verdade. O cara fica puto, é verdade. Entendeu? O mercado livre é excelente. O mercado livre não. Você vai lá no correio e fala, não quero esse negócio aí. É. Você já vai lá, tá o frente, tchau, acabou. É. Demais, demais. Mas ó, eu penso assim, se eu tô indo lá trocar, eu posso ser um... Posso comprar novamente alguma outra coisa? Se o cara... Já aconteceu isso comigo. Sim. Não pode enxergar dessa forma. Eu fui trocar lá, aí o cara atendeu bem, não sei o quê. O cara não era uma menina. Entendeu bem, não sei o quê e tal. Aí falou, pô, mas você não quer ver outras coisas? Não, vem dar uma olhadinha, vem, chavecou, chavecou, eu acabei comprando outra coisa. É, vai do atendimento, né? Lógico que vai. Eu sempre pegava o gancho da troca e vendia alguma coisa. É. Tipo assim, se você veio trocar e não quer aproveitar e levar mais uma coisa, eu sempre dava um jeito. Então, eu lembro uma vez, cara, eu trabalhava numa loja de calçado, era Jô Calçados na época. É. E eu lembro que eu tinha vendido pra caramba, era num sábado de manhã, eu tinha vendido muito, eu corria que nem um louco, né, cara? Vendia pra caramba. Aí eu tava saindo pra almoçar, chegou uma senhorinha. Uma senhorinha lá. Bem simples a pessoa, sabe? Querendo fazer uma troca. É. Aí eu falei assim pra ela, você espera só um minutinho que eu só vou até ali a resolver um problema e já volto. Ela falou, não, tá bom, eu te espero. Isso era uma e meia da tarde. Cara, eu fui almoçar. E eu esqueci dela, cara. Quando era umas seis e pouco, e a loja bombando, quando era umas seis e pouco, eu voando assim, ó. Eu passei assim por ela, ela fez, moço, você pode trocar pra mim agora? Você tá brincando. Era umas seis horas da tarde. Olha, que desfeita que você fez. Essa senhorinha, ela ficou quatro, cinco horas me esperando. Você tá brincando. E não reclamou em nenhum momento, não. Não, olha. A humildade dela, cara. Só que eu tava morrendo de fome. Eu almoçava ou desmaiava. Deixa eu morrer. E lá você tinha dez minutos pra você almoçar de sábado. Eles pagam o almoço pra você e você almoça o que você quer. Caramba. Eu fui almoçar rapidinho e voltei pra vender e voltei a vender que nem louco. Que belos exemplos que a gente tá dando aqui, né? Belos exemplos. Aí eu passando por ela, eu lembro até hoje, cabelinho branco. Uma senhorinha bem moreninha, assim, tipo o Luizinho. Você pode me trocar. Pode trocar pra mim agora, moço. Nossa, coitado. Que sacanagem aí. Isso é louco. Seu lugar tá reservado lá no inferno, viu? Não, só que daí eu me redimi que eu havia ganhado um kit da Puma de presente lá. E tinha uns negócios de mulher também. Era um kit... Unissex. Aí eu não ia usar um monte de coisa ali, um monte de coisa. Mas acontece. Aí eu dei tudo pra ela os presentinhos. Legal. Compensou, né? É, compensou. Eu lembro de uma bolsa da loja também. Isso é coisas que acontecem mesmo. Tem jeito. Pode. Vamos lá, BID D1 foi o carro elétrico mais emplacado em julho no Brasil. Que bacana, hein? Sim. É o que eu sempre falei aqui. BID esses caras aí... Carro elétrico é o que tá tendo de melhor. E essa marca aí, BID, tá forte. BID, tá. Eles sempre tão no topo aí, ó. Sempre. Vendendo aí. Os caras são fortes. Foi o primeiro que nós conhecemos. Nós três aqui, ó. Sim. É ótima a marca. É. É bonito, né? O acabamento do carro. A gente nunca tinha ouvido falar quando a gente conheceu aquele carro. Caramba, eu fiquei surpreso de ver o acabamento daquele carro lá. Sensacional. Parece uma nave espacial. É. Essa é a hora, mano. Acompanhando os bons resultados do mercado automotivo no mês passado, os emplacamentos de veículos leves e eletrificados atingiram 7.462 emplacamentos em julho. Vai ser recorde em cima de recorde. Com certeza, mano. A tendência é acabar combustão mesmo. Você viu o ID.4 da Volkswagen? Ele roda 520 quilômetros. Já começou, já. Já começou a melhorar. Só que eu errei feio, hein, quando eu falei que ia custar uns 200 mil o ID.4, hein? É mais, né? 500 mil. 500? Média. E o ID.4 não tá disponível para venda. Tá disponível só para assinatura, por enquanto. É, eu acho que um... 10 mil reais por mês. Um dos diferenciais vai ser isso, a autonomia do carro. Que vai ser mais caro, mais barato. Carro que roda mais. Mas vamos dizer que na competição pelos mais baratos, vai ser quem? O Dolphin. O Dolphin. O Dolphin. Quem mais? O Quid? O Quid. O Quid. Então, e tem mais um, cara. Você falou uma vez aqui, que eu lembro. Tem da Renault, né? Da Renault também. Mas tem um que já bateu já da BID, o Dolphin. Já bateu já. Que era o carro. De vendas? Não, não. De ser mais em conta. Mais barato. Ah, é. Entendeu? Já tá começando a briga. É, então. Pra poder já tirar o Dolphin. Excelente. O consumidor só tem a ganhar com isso. É, a tendência é essa mesmo, cara. É, abaixar sempre. Quanto mais opção tiver, mais barato fica. Sim, a tendência é essa. Você percebeu que a gente tem água, luz em casa e a gente não pode reclamar? Porque a gente não tem uma segunda opção. Você é obrigado a ficar na mão dos caras. Então, entendeu como é que é? E aumenta, não tem o que fazer. Não tem. É, se, ah, vou cortar o fornecimento, dane-se. É. Entendeu? É isso. Atrasou, dane-se. Não tem pra você quem você recorrer. Isso é horrível. É a mesma coisa que você só tem uma rede de mercado pra você comprar. É um monopólio. Imagina. Ele faz o que ele quer de você. Verdade. Cobra o que quiser, põe o que quiser pra você comprar e você tem que aceitar. É. É isso que tá acontecendo. Ó, eu tenho os híbridos também. Os emplacamentos de híbridos, plug-in, né, que é o tanto elétrico quanto híbrido, né? Híbrido. É, chegaram a 2.627 unidades em julho, né, emplacamentos, né? Um crescimento impressionante de 250% na comparação no mesmo mês de 2022. É, essa galera do híbrido, eu acho que é a galera que não confia 100% ainda no elétrico. É, então, ainda. O cara fala assim, ó, vou meia banda pra lá, mas eu ainda vou ficar um pouquinho no... É, aqui é uma, né, 2.627 unidades. Então, tá liderando ainda, né, a venda aí. Por questão disso, em segurança mesmo, eu acho questão disso também. Ó, os carros elétricos, a bateria tiveram 950 emplacamentos, olha a diferença. De 2.000 de híbrido, 2.627, pra 950 de elétrico. E você tá falando no Brasil todo? Sim, Brasil todo. É, se você for ver, é pouco mesmo. Brasil, 950. Teve um aumento de 116% de alta sobre, né, de comparação no julho de 2022 também. Então, teve, só tá aumentando também a questão dos dois lados, né. Mas mais ainda o híbrido. Mas vai chegar uma hora que vai passar, que vai pegar confiança aí no elétrico e vão passar a comprar mais. Não tem medo, não? E vocês tão vendo as recargas tão aumentando? Vocês tão vendo? Lógico que tão. Tão percebendo? Recarga? Os pontos de recarga. Lógico que sim. Tá percebendo? Tem que crescer junto, né? Tá aumentando sim. Você tá vendo por aí? Aqui não. Até no aplicativo do Sem Parar agora, ele me fala até onde tem. Onde tem? Tem, ah é? Aí que legal. No aplicativo. Isso aí vai aumentar cada vez mais. Carro elétrico é tudo de bom, gente. Você já andou no elétrico 100%? Vocês já andaram? Eu não. Não, eu não. Ainda não andei pra saber as diferenças. Nem moto, nem patinete, nem carro, nada. Também não andei, não. Porque é que nem vocês falaram, né? Muda muito. Acho que a parte da estrutura, né? Totalmente silencioso. Deve ser silencioso. Totalmente silencioso. Você não escuta nada. A resposta do acelerador deve ser bem rápida. Rápida. Sim, sim. Anda muito bem. Ó, em segundo colocado, tá o Volvo XC40, com 106 unidades emplacadas. Ele é um USB elétrico compacto. É bonito o carro. Ele é menorzinho, né? Não é daqueles voos enormes, né? Não, ele é mais compacto. É um SUV, né? A terceira colocação, olha lá, de novo. BID U1 Plus. Ah, é uma outra versão. Outra versão. 97 unidades. Em quarto lugar, Chevrolet Bolt, com 84 unidades. E em quinto lugar, o BID Dolph, com 80 unidades emplacadas. Só que eles falam, meu, vale ressaltar aqui o seguinte. Que o Dolph já teve mais de 3 mil unidades vendidas, cara. Só que não foram emplacadas. Não emplacou ainda. Então ele tá na frente. Então, em vendas ele tá na frente. Ele é o primeiro, então. Sim, é mais bonito. Mais emplacado ainda não. Preço excelente. É. Mais emplacado ainda não. É o que eles falam. Não emplacou ainda, mas provavelmente... É, tá em documentação, né? É burocracia. Eles acreditam que até final de agosto vai ser bastante emplacados. É, porque tem limite. Porque tem limite. É, então. Tem que emplacar. É, tá certo. Não pode. Eu quero dar mais um toque também. Eu vi uma cena ontem, uma mulher com um Fiat, eu acho que é um Fiat Pulse, se eu não me engano, ou um Fiat Argo. O carro deu um defeito lá. Por quê? Não pode acontecer aquilo. Ela deixou o nenê de um aninho dela preso dentro do carro. E ela esqueceu a chave dentro, o carro travou. Você tá brincando. Com a chave lá dentro, o carro travou. Isso é uma falha muito grande. Nossa. O carro, a chave também é desse tipo. Ele não trava de jeito nenhum. Se a chave tá dentro do carro. Quebra o vidro na hora. Ela ficou desesperada, tinha uma polícia pra quebrar o vidro do carro. Isso aí, geralmente, sabe o que é? O alarme. O alarme, ele... É um sensor, no caso da Fiat, que não tá certo. Por quê? Enquanto você tá com a chave dentro do carro, e você sai, aí ela fechou a porta. O carro trancou. Não pode isso. O meu carro não tranca de jeito nenhum. Isso aí é um sensor que ele tem que ter de segurança. A chave estando dentro, ele não pode ter o trancor automático, né? Não pode. Não pode trocar. Você tá do lado de fora? Eu tinha um carro. Eu tinha um carro da Fiat que tinha o alarme, né? O alarme junto da chave e tal. E você... Quando você destravava o alarme, ele contava uns minutos, alguns segundos. Se você não abrisse a porta, ele fechava sozinho de novo. Por uma questão de segurança. Vamos supor, você destravou o carro por distração e não foi lá. Aí ele fecha sozinho de novo. Certo? Só que aí, se você destravar e abrir a porta e fechar, ele não vai ativar de novo sozinho. Só que ele só faz isso na porta do motorista. A porta do passageiro, ele não capta o sinal de que você abriu a porta. E aí, se você, por exemplo, destravou o carro, vou pegar um negócio ali no banco e pegou um negócio ali e tal e você abrir a porta direita e deixar a chave lá e fechar a porta, ela vai travar daqui a alguns segundos sozinho com a chave lá dentro. Falha do sistema, né? Aconteceu isso comigo indo tocar. Eu ia tocar. Eu tava descarregando as coisas do carro. Aí descarrega, descarrega. Na última mochila, eu peguei e falei, vou deixar a chave aqui, né? Que daqui a pouco eu achei que o manobrista vai vir pegar. E peguei e tirei pela porta direita. E aí fechei lá. Daqui a pouco eu volto lá, o carro fechado, cara. Ficou a chave lá em cima do banco. Em frente à balada, sete horas da noite. Nossa. Meu Deus, deu um trabalho, cara. Aí você foi tocar pensando, como que você ia abrir o carro depois? Não, exigiram que tirasse. Eu tive que ligar no seguro, chamar o chaveiro. Aí o chaveiro veio lá em Santana. Aí eles vêm em questão de minutos, já põe aquela bombinha lá na porta. Tipo, aí enche a porta, dá uma abertura e ele entra com o aramezinho e dá um tuquezinho na aberturinha da trava. Estravou. Ah, é assim, né? É. Mas até você fazer isso, o carro ficou horas ali na frente da balada e todo mundo olhando feio pra mim, porque o carro tava atrapalhando. Meu, não é culpa minha, a chave ficou lá dentro. Nossa. Mas por causa desse lance aí, de atenção. Toma muito cuidado, você viu no caso desse de Belém do Pará, a criancinha ficou mais de uma hora. O Belém do Pará é calor ainda. Fica sem ar, não tem que quebrar o vidro, Will. Ah, quebraria na hora. Mas é uma falha, né? Carro novo, o cara filmou, se o carro... É, isso é que ele desenvolveu alguma coisa assim, né? Que não acontece esse tipo de coisa, né? O meu não acontece. Então... O meu não acontece, eu já fiz vários testes, o meu não trava de jeito nenhum. Isso aí é um sistema de segurança, né? É, é falha da Fiat, hein? Pode mais, brothers! Tchau, tchau!